Meu Deus Mano, o que é unânime O que é unânime na live é que o Didi é o Kony Mano, isso é unânime, velho Conseguiu uma barriga na vida dele Ah, e tu consegue em quantas? Tu consegue em um vídeo Tu consegue em um vídeo Exatamente, tá no meu canal ainda Se eu deletar o vídeo, ninguém nunca vai saber daquele vídeo Gela e a isca, mano Augusto, fenomenal, mano Melhor, impossível, Gela e a isca Com certeza, velho Não, Gela e a isca e a anta do time também, né Bora cair lá, mano 1, 2, 3 e foi, vai Filho, é porque você não tem noção, né, Didi Fala aí pro Murilo ontem Não, não quero nem comentar, mano Nossa Porra, muito burro, Gela, mano, a moral Tem gente caindo errado aí, hein, Didi Tem gente caindo errado aí, ou você vai cair mesmo O meu boneco não tá acompanhando o comando, cara Não, porque às vezes... Tá falando sério? Não tô de brincadeira, não Olha lá, desse aqui eu gostei aí, Gabriel Silvestre Tirou ontem Murilo é o cara das snipers e mata geral Ele tá indo pra frente Ele tá indo pra frente Mas ele pra trás, ele não vai, mano Vê se ele não... Se você não tá clicado Às vezes você não tá clicado no jogo, tá ligado? Você deu alt-tab, sei lá É, pode ser Ou com ask Aí, Vini, essa aqui é a melhor parada Murilo é o cara das snipers e mata geral O Vini é o cara das assistências Didi é a lombada Gela é o time Ai, velho Eu não sei aonde que o Murilo matou Mas tá valendo, mano Rapaz, qual foi o seu último vídeo no canal? Não, a gente tá comentando em live aqui, galera Em live aqui a gente sabe muito bem como é que funcionam as coisas Por enquanto eu só vi um cara aí metendo umas balas aí, tá ligado? Nem vou falar quem Foi exatamente aqui, ó Quem estava na live ontem lembra desse lugar, mano De novo eu vou falar Foi o lugar que o Geli fudeu a nossa vitória, mano Puta que pariu Porra, a gente tava bem equipado, né, Didi? Porra, a gente tava de boa, mano Ó, tamo no safe, hein Caralho, agora que eu vi, mano Tem 60 negros só O meu out tinha travado, mano Ah, então Alguma coisa tinha nem no bagulho Exatamente, tá E o Geli deve estar tentando ganhar o desafio invicto lá pra Pra eu parar de zoar ele, mano Mas sabemos que é uma coisa difícil que isso acontecer, né, mano Aí, o Gabriel, o Invento, ele sabe do que tá falando, né Esse é o menino que sabe das coisas Então, mano A galera falou que a arma nova lá não é muito bom, não Quem que falou? O Augusto A galera falou que a nova arma não é muito boa, não, mano Eu não sei, na real eu não posso opinar Porque eu não atirei ninguém com ela, tá ligado? Não ficou vivo suficientemente pra... Exatamente, o Geli não deixou ficar vivo o suficiente Ó, tem um capacete nível 2 aqui atrás, ô Murilo Dois? É Tô de bola, tô com... É, alguém quer testar os caras? Os caras tá ali na frente Eu pego, eu pego Tá, eu vou pegar a AK Será que você disse que é melhor arma por enquanto, né Não, falaram, filho Pra mim a AK continua a mesma merda Não, não, você disse e agora eu tô acreditando em você Não, falaram pra mim Eu só escuto aí, tá Os papos Só repassei Só repasse a informação, tá ligado? Ah, puta que pariu Eu preciso de mochila, viado Porra, tem bala... Tem mochila... Tem mochila por ali Opa Filha da puta Fica rapidinho Pô, precisa de mochila, mano Tem bala pra caralho aqui, mano Tem mochila ali atrás, eu acho Não, acha Acha o que, filho? Acha não Quero certeza Tomar no cu Ficar andando que nem palhaço agora Eu vou ver assim aqui dentro que você fala O cara que paga de macho, meu Deus do céu Tem mochila aqui, tem mochila aqui Tem? Não é? Porra, mano É foda Ó, você vê que o Didi joga bem pra caralho com o time Quando o cara tá lá na puta Que... Orra, Murilo Você deixou passar um supressor, mano Você é retardado, né, mano? Você acha que você tem uma bipolaridade a nível de Goku, né, cara? Meu Deus Acabei de falar que deu problema no meu teclado aqui O cara me manda uma dessas Tá de brincadeira mesmo, né? É, tá de brincadeira mesmo Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira esse time Tá de brincadeira esse cara, mano Você não quer pegar a M16, não? Não, não quero não, cara Relaxa Eu tô de boa É que eu entrei focado na tua mochila, né, Lec? Por isso que eu não vi o supressor Obrigado, cara Só o melhor Porra, chega de bala também, né? Já, porra, tô Ah, que lindo Achei a minha favorita Parabéns, cara Scar? Por o melhor, sempre o melhor Aham Porra, Didi é invejoso pra caralho Só porque ele não tá aqui pra pegar as coisas, tá ligado? É, exatamente Só porque ele fica clicando É, o cara cai sozinho e ainda fica chorando Vai jogar sozinho, vai no solo É, tudo bem, cara Se esconde aí Tem uma SKS aqui Ah, não vou pegar essas balas não, mano, na moral Vai querer SKS, Vini? Ah, mano, nem vou pegar não Vou ficar com a SCAR mesmo Vou pegar... Cara, tô com kit médio Kit médio full Que arma que é essa aqui? E um normal M16, mano Pô, vou ficar com ela, mano Melhor que a 12, velho Se achar a mochila 2 aí, fala pra mim Pô, o Heiro tá aí Caralho, ó a CAR, mano E agora? Será que eu pego o CAR? Ah, vou pegar a CAR não Vou pegar só a bala pra você, Murilo Você não precisa de bala Preciso, preciso 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 de bala aí também, Didi? Tá precisando de bala aí? Eu mandei o link, cara Valeu, Didi, muito obrigado, cara Tamo junto Fale aí, mano Você precisa de bala aí Eu tô usando só a 762 Calma Eu também, 762 Obrigado Você caiu lá no bunker do Didi já? Você já foi lá? Fui, fui Mas a gente tava pra catar uma mirinha, hein? Aqui eu já lutei tudo, mano Vamo pra frente Vocês querem mira? Sim, sim Qual mira? Ah, eu não tenho nada Não, pra mim pode ser, mano Pra mim pode ser Tem um mira laser aqui, ó Três mira laser Pode ser, pode ser Eu topo Pô, então traz, traz Eu tô de mira já, tá ligado? Eu ia oferecer pro mínimo aí Vai trazer? Bora, bora Aqui tem bala pra você Aqui tem bala pra você, viu? Não, tô com 240 já Vou tomar no cu, não quero mais não Vai que você precisa mais pra frente, né? Sobrando espaço mesmo? Ai, ó 270 agora também Puta que pariu Já peguei até duas armas de 5, 5, 6 Porque Tá tanta bala, fi Tá sobrando espaço mesmo, né? Não, sobrando espaço não tá não Porque eu tô com o buchelão nível 1 Bora, bora Ah, é verdade Vem, 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 vem Você vai pra cidade? Vamo, né? Não, pra cidade não, pô Vamo Vamo no... Ah, tá, vai, vai Bora, bora, bora Aproveitar enquanto eu tô dentro do safe Cadê você? Vamo andar junto aqui, mano Que vai dar bosta aqui Caramba, tô longe pra caramba de você Exatamente, mano Caramba, tenta chegar aí Pô, tô depois da escola, mano Posso estar bem longe mesmo, cara Puta que pariu Chuva é bom pra caralho Nada, chuva é horrível Não dá pra escutar bosta nenhuma, mano Ah, mas eles também não escutam a gente, né? Ah, mas mesmo assim, né? A ajuda é... é mútua Eu também Eu gosto porque eu fico sempre correndo igual um cavalo Fazendo barulho pra cacete, então Mas até que descalço... até que descalço é bom, mano É, é mais tranquilo, né? Então, a gente descalço na chuva, a gente pode passar correndo do lado Que não vai virar uma bichona, filha puta que pariu É foda, né? Didi, cone de autoescola Gelli, loot, delivery Mulilho Mugrilo Mugrilo, só reclama do Vini Só morre pro choque Entendi, morre pro choque? É porque, tipo, aqui não é muito bem um gás, né? Ah, tá, entendi o choque que ele quis dizer Exatamente Como é que isso não é um gás? Não é um gás igual a H1Z1, tá ligado? Ah, pra mim é um gás sim, filhão É porque, tipo, é um cara meio azul e tal Meu querido, tem máscara de gás no jogo É, mano Tem máscara de gás, aí vai ser o quê? Ah, cala a boca Cala a boca, cala a boca Não sabe, não fala É, não É, você cagou mesmo, cara Cagou literalmente mesmo, pela boca Pai, isso eu entendi o que você quis dizer, querido amigo Não, a gente entendeu o que ele quis dizer, mas você é burro O cara, o meu inscrito é esperto Você é burro, a gente tá xingando você Você é burro É, verdade, verdade Pode nem discordar Caramba, mano, olha só Mano, essa atualização trouxe efeitos novos pro jogo Sério? Olha como é que a pista fica molhada agora Parece que tá inundada Opa, carro, carro, carro Ah, o Didi Caralho, Didi, vai tomar no cu Ah, vai se ferrar, ô mocinha Susto Ai, que susto, miga Faz isso não, cara Eu, 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 hein Porra, mochila nível 1 aqui Vem cá, meu ódio tá baixo pra vocês também ou é só pra... Não, meu É, pra mim seu ódio tá de boa, mano Caralho, mano, mochila nível 2, pelo amor de Deus Ó, um kit aqui Ó, Didi, você tá com arma aí ou você tá sem? Tô com uma K, mano Cê quer uma M16? Ah, se tiver bala eu quero É, é, vou te dar bala também, né, miguxo? Vem cá, dropa isso aqui Eu não tenho nada de 5, 5 mil aqui, mano Ah, eu tenho pra caralho, vem cá Tô chegando aí, tô chegando aí Vem cá, vem cá dentro da casa é melhor Dropa aqui Aqui Você vai precisar da mira? Pô, por favor, irmã Olha Não, só uma só, mano, agora eu tô só com uma arma só Não, eu tenho um de sobra aqui, mano É, alguém tá de Scar? Eu Eu Não Eu achei que fosse Scar Tem punho dianteiro já? Não, não tenho nada Valeu, leve Não, ainda não Ainda não, mas eu vou pegar Pra mim Scar fica, agora só falta um pentezinho Então carrega então aí, que eu não sou só mula não Carrega também, vai lá Opa, mira 2x aí Opa, carregador estendido aí Ué, você tá gostado da mira 2x? Ah, cara, é o que temos pra hoje, né Não podemos ser trabalha, hein Fala Oi, oi Vim aqui do meu lado Oi Dá uma olhadinha aqui Olha pra minha AK Olha que bonita 4x, né, bonitão, cara Cara trouxa, mano Pra qual arma você tem a 4x? AK 4x É, eu vou ficar com a AK porque ela deu uma melhorada, né Vamos ver se melhorou mesmo Galera, se alguém achar a mochila nível 2 aí, por favor, grita aí que eu tô correndo, hein Eu também tô precisando Não, eu vou pegar, mano Eu também Não, mano Caralho, ninguém tem mochila nível 2? Não Caralho, bicho Tá osso Aí tem outro Ah, não Eu só Pra onde que vocês ainda não lootearam aqui? Cara, a gente acabou de chegar, mano Acabou de chegar Acabou de chegar Aí a gente parou ali pra trocar uns loot, pá Os nude? Opa Mochila nível 2 aí, seus otários Chupa aí Chupa aí Chupa aí, moleque Aí, viu? Se vocês fossem legais, eu dava pra vocês aí, viu? A gente torcendo pra você achar e você manda uma dessa Aham, torcendo pra achar Aham, aham 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 Pode ir, pá Tá com o capacete, ô Didi? Hã? Tá com o capacete, tá, né? Tô Vocês foram nessa casa vermelha aqui? Não Ué? Por que que não? Ah, por que não? Ah, não Fui, fui sim Acabei de sair dela Você quer a outra, a diferente Eu vou no restaurante, hein? Pô, vocês precisam acharem Panela? Achei O cookie draw O arregador cookie draw Ou É Aquele Esqueci o nome agora, mano Anjo 2 Qualquer acessório aí pra Pra cá Ok, mano Tenho Carregador Carregador no real É, carregador cookie draw Ih, que honra Eu não quero isso não, cacete Pode ser o Estendido também Ou você quer só o E como que vocês estão de loot, galera? De vida? Não, pode ser só fugimento Eu tô sem nada Qualquer coisa Não, então Se você quiser também Então pode ser o Tá, achei Acabei de achar o cookie draw E loot de vida aí, galera Como é que vocês estão, mano? Eu tenho um kit Um grande Um grande Três pequenos Três penkillers Beleza, depois a gente divide Essa porra aí, mano Tá Divide nada, parceiro Tudo novo Ah, é? Beleza, relaxa Que a gente mata você E pega tudo, então Aí vai ser a divisão Entre eu e o Didi Alguém tá de cá? Eu tô de cá Eu tô de cá Quer o cinturão? Ou já tem? Quero, quero, quero Vem cá, vou aproveitar E dividir essa bosta Galera, a gente tá fora do safe, mano Ah, não Vai fechar agora Nossa Não, pensei que já tava fechando Já Pensei que tava fechando Ó, tô pegando uma bala de 762 aqui Se alguém precisar É 762 eu vou precisar Vem, vem pra cá, Vini Entra aqui na sua casa Aquele que eu diria Que a gente vai dividir as paradas todas logo Ó Tá aqui O seu carregador Rápido Ó, cinturão Alguém quer mira? Não Mira não precisa não, cara Não? Ó, dropei aqui a 762 Tem um kit médico aqui sobrando, velho Ó, eu vou dropar De restante eu não tenho de mais nada não, mano Peraí, peraí Quantos kit médicos vocês tem? Eu tenho um Eu só tenho um, cara Eu tenho um Tá, é Pega esse um do chão, então Pega então, Vini Se tem um É bom que você fique, então Já que você achou Pega aí De resto eu não preciso mais De energético o bagulho não preciso não, mano Ou... Peraí Energético ou o... Hoje em dia você tem quantos? É, kit médico do pequeno Um só, mano Um só Um só, então eu vou dropar mais... Ok, peraí Vou dropar mais um Ah, obrigado, cara É, vou dropar também um penkiller Ué, tô sem spa Ih, spa é suficiente, mano Mochila nível 1, pô É, mochila nível 1 Ah, mas beleza Ô, Vini, você tem quantos kit médicos? O Vini saiu Não, eu saí, mano Eu já tô com dois Eu já tô com dois É, um energético e dois kit médicos E um... Não, mano, já tá bom já isso aqui pra mim, pô É, agora eu só preciso de uma mochila Tá com a passagem de dois já? Tá com a passagem de dois já, geral? Já Eu tô Ah, nem vou pegar essa merda Ah, vou pegar assim porque é bom pegar Tô de uma mochilinha nível 2 agora Ficaria... Eu precisava de um colete, mano Eu tô com um colete nível 1, véi Eu consegui um colete nível 2 Ah, eu tô... Ah, eu não Tô com colete nível 2 Tem uma panela? Agora sim, hein Agora o bicho ficou com a... Pô, tá os três com panela? Ardicore Ardicore agora Será que vamos... Mano, será que a gente vai ganhar uma em live, velho? Eu vou ficar feliz, hein Não, mano Não quero essa merda, não A gente tá os três com panela e sem o gel A gente somos guerreiros A gente somos os melhores, mano Sem o gel é vitória A gente shield Alguém quer mais carro, mano? Não, Tranks Galera, a gente estamos muito bem sem o gel, hein Vocês confiam que a gente vai ganhar sem o gel? Galera, eles se perceberam, né O que eu posso fazer aqui, mano? Galera, tá fechando agora, hein Granadinha sempre ajuda Vamos lutear aquelas casas lá da frente Que a gente sempre pega Mas aqui na ponta da... É, e na ponta é safe, é Dá pra dar um grau Já foi na igreja, alguém? Já, cara Mas legal, cara É sempre erro, mano Cala a boca, lixo Cara, piadista Mano, eu... Mira, laser Eu pei mó pagão agora, tá ligado? É Porque você falou, tipo É legal, eu falei É sempre ruim Caramba, tem mira, laser pra tudo quanto é lugar aqui, mano Oxi Eu não acho a mochila nível 2 Difícil Não tem nada Fala, gente, se eu comer alguém, quer? Não, Deus me livre, mano Ah, quer um de ter um espaço? Se for espaço, eu tenho pegado Deus me livre Pô, eu tô com 240, né Na moral, não quero mais nem olhar pra essa merda Pô, galera Eu deixei o carro ali Porque vocês não pegaram o carro, mano É, porque eu não sabia Você que deixou quando a gente pega Você fala que o carro é meu? Não sei o que Oxi, o cara agora foi o cuzão, hein Cuzão, hein Agora foi, hein Não queria falar nada não Foi o cuzão, hein Que susto, mano, que eu tomei agora Eu procurei nem sei onde eu coloquei o carro, mano Tá na rua Eu sei onde tá Depois eu vou Ah, mas nem compensa ir lá Eu vou te buscar Tomar dano Ah, eu não sei o... Tá no meio da rua da esquerda, hein, mano É Do lado esquerdo Na rua central, tá ligado? Na rua central Mas tem um carro bem lá, gente, lá, mano Cara, só tem mochila 1 Só mochila 1 mesmo, cara É o Didi, é o Didi, é o Didi Tá Tá pra lá o Didi Aqui no meio, aqui, ó Nessa rua aqui É, mas dá pra ir lá Mais lá pra trás, né É, mas dá pra ir de carro lá, mano Pô Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Então vai então vocês dois aí Pega o carro e vai, mano Pega o carro e vai, pô É, pega que vai dois, pô É, bora Daqui, daqui, vem cá, vem cá, vem cá Pera aí, pera aí, pera aí Você vai entrar? É, você me deixa lá e corre Eu pego, vai Não, pera aí Você vai continuar com esse carro? Não, eu vou pegar aquele Você fica nesse Eu pego aquele, né, mano Para de ser burro, caralho Ué, sei lá Você podia pegar o Didi Só pra lembrar, hein, cara Vou pegar leve pros amigos aí Que amigo? Que alguém que se ama e tal Cadê o amigo? Puts, mano, olha só Vocês já estão com casaco, mano? Não Pô, tem um conjunto de caralho Que fica legal, né Nós três de casaco Legal, velho Cara, aquele Mano, ele ama esse casaco, velho Na moral, ele ama o casaco Puta que pariu, velho Ué, é muito maneiro o casaco Mas o problema no casaco É que mostra onde a gente tá, cara O casaco é branco, velho Ah, ele fica gritando, né Tamo aqui, mentira Isso é o Gelli, cara Você tá confundindo Casaco fica dando tiro pro alto É Não, mas é sério Às vezes, tipo, de casaco branco É muito fácil de ver Sim, mano, eu tirei meu casaco branco, velho Eu tirei meu casaco branco É aquele sobretudo aqui, ó Pretão, mano Da hora Da hora Vai ficar tipo Porra, só eu que tô de colete 1, mano Que bosta Bem hardcore Pô, criamos tudo a 2, mano Pega o carro aí, mano Vamos andando Não, mas o próximo Tá perto, tá perto Ah, é verdade Nem precisava de carro, mano Gastei minha vida à toa Puta que pariu Ah, eu também Vou até tomar um energéticozinho Galera, só toma cuidado Porque, Odidi, você lembra Na última vez lá Que a gente lançou naquela casa Tinha nego, né Então Não, sim A gente vê quem foi pra trás, Luciano Não, mas aquilo lá O cara realmente Foi mó lixo Lixoso, né Porque, tipo Mó trocação O cara, em vez de meter o pé Ficou ali na casa Esperando morrer Só pra dar dosada na gente, cara Que lixo, bicho Que dosada, mano É, vamos junto O Gui não tá lá no bunker E você tá lá na... Que bunker, mano Cara, ele abriu pela esquerda Eu abriu pela direita, parceiro Que é estratégia É, juntinho É, juntinho Estratégia, Fih Tem uma linha do meu mapinha agora Tem uma linha pra vocês também? Sim, mano A atualização Marcando... Você é mentiroso Nem sabe pra sacanear isso Desculpa, cara Perdão, perdão Eu tinha que falar Que era problema Na placa de vídeo, pô Ah, foi mó, mano Nossa, realmente Tem tudo a ver, mano É É, mas É, mas Se eu vou pro lado A linha vira Tem uma vector aqui, hein, galera Uma vector Cara, você é o único que gosta Você é o único que gosta Tem a vector E tem um punho dianteiro aqui Pra escar M416 Pô, pra escar eu quero, mano Se eu puder Tem uma mira 2x aqui Alguém quer? Hoje eu tô de 4x e 8x, cara Obrigado, meu Você tá de 8x? Caralho Porque eu tô de carne Parabéns mesmo, cara Ô, vacilão Não, deixa eu pegar ou não Você é o melhor, Didi Parabéns Eu voto matar o Didi E pegar as miras dele Eu também Ué, mas só vem, mano Deita uns dois aqui Na porrada Não, não, é que eu vejo muita série na Netflix, cara Eu fico influenciado, entendeu? Ah, entendi É que eu não assisto Eu não assisto Sabe que eu não assisto filme? Direito Eu assisto muito pouco Não, mas eu falei série, cara Não falei filme, não Desculpa aí Não, mas é porque você assiste na Netflix Que fica influenciado Ah E o que que deve ver? Você só vê série, Didi? Não, eu vejo filme também Direto Ô, galera Onde vocês estão, mano? Tá, a gente tá indo em direção Quero ver Oxi, vocês não vão lutear nessas casas Oxi Não lutear A gente tá bem já A gente já tem 3 milhões de balas Você falou pra gente ter cuidado Com as casas Porque naquele dia Tinha gente E aí você foi pras casas É, ué Oxi, mano Eu falei pra gente lutear aqui Vamos esperar Vamos esperar aí Vamos esperar aí Você não bota o título da vibe Como bipolar É, live do bipolar Ô, louco, mano Vocês são Caralho Eu falei pra tomar cuidado Mas era pra lutear, mano Ih, caralho Fudeu O gás tá fechando Cacete Ah, é mesmo, cara Parabéns Sai bolhar pro mapa, não? Tudo bom Eu tô vindo, cara Não tem nada, não Ó, a gente tem um carro ali, mano Cara Tá tudo pequenininho Deixa eu ver que a minha mira é 8 cheats Se é um carro Ou vacilou Ah, é um carro emperrujado Caralho, que lixo, mano Eu preciso de colete, velho Meu colete é nível 1, cuzão Porra, que merda Na moral, velho Galera, é melhor começando já Prestando atenção já Não, agora não fechou muito Agora parou a brincadeira Exatamente Exatamente Ó o drop, ó o drop, ó o drop Drop onde? Tem que ser bem longe Lá na frente Não, é bem longe Mas é marca que vai ter nego lá Com certeza Bem longe, né? Mano, eu tô envergonhado, cara Tô de mochila nível 1, cara Galera, calma aí, mano Por que vocês tão avançando tanto, velho? Relaxa Tô esperando aqui, cara Você me dá o... Você trouxe o punho pra mim? Sim, senhor E a 2x também Ninguém quer a 2x, né? Que se foda Não, eu não quero não, cara Eu tô de 2x, cara Eu tô recuperando a vida aqui, peraí Caralho, mano Eu tô de colete 1 Puta que pariu, mano Colete 1? Caralho, velho Meu Deus, que vergonha Qual bala será que é mais precisa? 5.5 ou a 7.6? 7.62 Como é que é? 7.62 eu acho que é mais precisa Ela é mais pesada também, né? É, exatamente É, na real Você não viu a balinha lá que eu dei na 7.62? Aê, o Didiá, balinha lá, fi Aê, Didiá, balinha lá, fi Balinha lá foi 7.62, fi É Não, é E os rifles de precisão é 7.62, fi Só essa daí Que é meio estranha Que é uma nova aí Que é 9mm Só vem Igor Melo E aí, Lec? E aí, galera Como é que vocês estão? Agora que eu estou vendo aqui vocês É que eu esqueci do mundo É, é difícil, mano Jogar aqui Lear os comentários O que você quer? Ah, você quer isso aqui, né? Beleza E é verdade, galera Mano, mas vocês estão abrindo, caralho Aqui, mano Aqui, galera Aqui, ó O azul ali, ó Não, o Murilo está abrindo, porra Moleque Vai fechar pra gente aqui De boaça, mano É, mas está muito ruim É, mas está muito ruim Porque esse ganho é negro Lando porrindo lá, ó É, houve tiro de lá ainda, hein Então, a gente está aqui tudo Caralho, mano Eu odeio jogar com chuva Não estou vendo porra nenhuma, moleque É Aqui é safe já, Murilo? Aqui é Deve ter negro naquela casinha Ali do lado, mano Aquela ali, ó Aquela ali, ó A guarita Tem uma pequena pergunta pra eu mesmo Picar com inveja Você está usando a V8 em qual arma? Não te interessa, não Ele não tem 8x, não, pô Ele está zoando Só com 8x, só Ah, não tenho, não? Não tenho, não? Não tenho, não? Olha aqui Olha aqui Ele está usando a AK E não está dando para os colegas de caco Isso aqui é um time unido De carro? Ah, mas quem prefere botar uma mira no carro? Ih, galera Lá em cima também está safe Olha lá no posto lá Deve ter gente lá no posto, mano Marca lá o posto Marca o posto lá Vai descer negro lá Eu vou dar só umas balas aqui E eu te passo ela, mano Tem carro não Aí tu me dá a 2x Não, claro Tem a 2x, cara? Você não tem nem 4x? Não, tem a 2x e lente, né? Eu também Cara, você está pobrão, hein, cara Eu estou com 4x e 8x, mano Sou muito rico E aí, mini Olha Olha Eu estou marcando ali a casa Ver se o nego vai sair dali Eu vou marcar ali na gasolina, mano Para onde foi? Fechou ali para frente É, não ficou tão ruim, não Não, vamos marcar aqui, galera Calma aí Não precisa meter a cara agora, não Relax É só tem 2 minutos Só ficar ligado É porque... Opa, tiro, tiro, tiro De onde, de onde? Ah, cara Eu falei para não meter a cara, pô Deve ser nego ali na... Eu estava olhando na casa, pô Deve ser ali na casa, exatamente, mano Será que foi na casa, mano? Exatamente, não tem outro lugar Também tiro dali, pô Não tem outro lugar para tomar tiro, filho Tem sim, lá de cima da montanha, pô Não, da onde ele estava aqui Não tem como Então foi de dentro da casa, pô Então foi de dentro da casa, bicho Foi na casa ou foi ali no... Foi na base? Naquela basezinha marrom Não sei, cara Então, eu estou olhando lá Ver se alguém se... Vê lá onde dica a sua 8x Mas consegue enxergar melhor que a gente Que de 2 aqui, pô É lá no buraquinho É lá na casa Tem um buraquinho em cima Tá vendo? Buraquinho chamado janela? É, é Porque é tipo um buraquinho mesmo, tá ligado? Ô, Didi Me empresta a sua 8x aí Para dar um tiro de carro Calma aí, calma aí Mano, na moral Eu estou sentindo que vai sair nego ali Daquele posto, véi Certeza, certeza Pega aí, ó Pega aí, ó É Valeu Pera aí, pera aí Ó, tem 40 segundos, hein Só para avisar mesmo Então Mas... Nossa Puta que pariu Na moral, tu é Deus mesmo, cara Boa Agora você está julgando Agora você está valendo o nome Agora está valendo o nome Bora, bora, bora Bora, bora, bora Avançando, bora Por isso que meu nome é esse, querido Vocês tomaram dessa casa aqui na frente Ou lá no fundo? Foi nessa casa aqui da frente Naquela janelinha Naquela janelinha de cima da... Ai, agora Ah, sim Galera, se tiver que atirar Atirem neles, tá? Não em mim, por favor, tá? Deixa eu ficar vivo Não está safe A gente está lascado A gente está lascado Isso aqui é uma bosta A gente sempre pega o pior lugar, mano Está fechando A gente está bem fundido É, a gente está muito ferrado Tomou no cu Vai se... Pera aí, ele está lá em cima de novo Opa, atirou em mim Atirou em mim Em mim de novo Eu não estou vendo Eu não estou vendo ele Galera, não adianta Vai ter que correr, mano É, galera Eu não estou vendo ele, querido Bora, Murilo Caralho, galera Vocês vão morrer pro gás, mano Caralho, galera Vocês vão morrer pro gás, mano Puta que pariu Caralho, mano Eles estão aqui na casa Aqui, eu caí Porra, vocês vão morrer pro gás, mano Caralho, time Ah, foi eu... Fazer o quê? Os caras estão marcando na casa Porra, ele é só correr, mano Eu estava correndo, cara Porra, puta que pariu Agora vocês deram mole, hein, mano Não, foi mesmo, foi mesmo Caralho, era só correr, mano Era só correr, velho Eu acredito em você, vai Aham, você acredita no errado, filho Nem mira o que tem nessa merda aqui Lá na esquerda, lá na esquerda Em cima, 255, 255 Caralho, onde, mano? Eu não estou enxergando Eu quero ver da direita aqui, mano Se os caras ficaram vivos, eles estão ali, mano Porra, nego, mano, porra Ô, Didi, você deveria deixar ele trocar e sair correndo também, né Deixa ele morrer matando lá, mano Exatamente, deixa ele trocando e vocês vão Ah, filho, eu não estava nem aí Eu só corri Ah lá, agora achei um cara lá em cima Ó, 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 ó que delícia a mira, 2x Acertei Boa, boa O cara caiu, ele caiu já Já morreu, já morreu O cara, o cara tá mais pra esquerda esse pau, cara Não, eu já acertei, já Ai, caralho, 8 segundos, puta que pariu Ai, papai Ai, papai Eu tô falando, eu só dou assistência nessa porra desse jogo Aí vai vir um filha da puta aqui e vai me dar um tiro de... Ah, já achei um em cima ali Em cima, em cima, em cima Já vi, já vi, já vi Ele viu, ele viu, ele viu É, eu já vi, mas eu... Mas ele não sabe o que você tem não, Vini Derruba ele Ah lá, morreu na direita, na direita Pouco mais pra direita, na árvore Na árvore, na árvore, na árvore Calma, viado, eu tô aqui Não, 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 tá fechando, tá fechando Eu tenho que partir pra cima mesmo Eu tenho você mais 4, mano Só, né Espera, não mata o que eu tô debaixo não Tenta matar os de cima Ai, caralho, puta Corre pro safe, corre pro safe Tá na merda Corre pra pedra, corre isso Cara, eles não sabem que você tá aí, mano Senão já tinham te matado Tomou energético, cara Mata o cara lá na árvore Mata o cara lá na árvore É melhor Boa, moleque Boa, moleque Agora o cara na pedra O cara tá na pedra na esquerda Que pedra? A esquerda tem uma pedra, tá vendo ali, ó Ali, naquela moita Achei, achei Já vi, já vi, já vi Deixa ele lá, deixa ele lá Deixa ele lutear, relaxa Ele não sabe Sabe sim, sabe sim Tem dois, tem dois Cuidado com o cara da árvore Que árvore, mano? Os dois tão na mesma árvore Na mesma árvore Ah Tá ruxando, tá ruxando em você Na esquerda Ruxando em esquerda Não sai pra esquerda Ih, tem dos dois lados, mano Tá ruxando em você É chino Bota uma pedra Bota uma pedra Direita, direita Eu acredito, hein, Vini Tá faltando aquele Recupera, recupera Recupera a vida, recupera a vida Ele tá ruxando Isso, deixa a câmera aí Ele tá ruxando Não adianta, tá ruxando Pela esquerda Ruxando pela esquerda Esquerda Full esquerda Vai pegar pé pelas costas Mulher Ah, não Puta que pariu Eu tava com pouca vida Se eu tivesse recuperado Eu tinha ganho, mano Caralho Porra Galera, galera Era só vocês ficarem vivos, mano Porra, a gente ia ganhar, mano Meu Deus Não ia ganhar, mano Não ia ganhar Obrigado.